Hello, hello! Aqui é o Rubem Freitas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dia de Inglês. E nesse episódio, que é o episódio número 20, número 20, episódio 20, nós vamos falar sobre esse assunto aqui. I do something, que quer dizer eu faço alguma coisa. Ou seja, nós vamos aprender a começar a fazer frases do dia-a-dia, né? Frases do dia-a-dia, frases que você pode usar no dia-a-dia, ok? E são frases também que, a partir daí, você pode usar no presente, né? Isso aqui é chamado simple present. Ok, então vamos começar aqui. O que é I do something? Já falei eu faço alguma coisa. E como é que eu faço? Então, você vai pegar aqui, por exemplo, tem aqui, ó, I, eu, né? No lugar desse do, você pode colocar qualquer outro verbo, por exemplo, drink. I drink water every day. Quer dizer, eu bebo, né? Eu bebo água, water, todo dia, every day, ok? Então, tá aí a frase, certo? Agora, o que você precisa fazer pra aumentar esse vocabulário? Você precisa ouvir, ler muito texto, ouvir muita coisa em inglês, né? E ouvir com consistência, alright? Uma, uma, outra frase aqui. You, você, ou vocês, né? Drink water every day. Outra. We, nós. We drink water every day. Nós. Na casa aqui, nós bebemos água todo dia. E they drink water every day. They drink water every day. Eles bebem, ou elas bebem água todo dia. Ok? Então, eu usei o verbo drink, mas você pode usar o verbo que você quiser. Por exemplo, aqui, nós temos um PDF que nós vamos disponibilizar, ok? Pra você aprender mais profundamente, pra você focar nisso aqui. Realmente dominar isso, né? Pegar o áudio, pegar o texto, né? Nós temos aqui o verbo drink. Nós temos aqui o verbo eat, né? Nós temos uma lista de verbos aqui. Na verdade, isso aqui é até um bônus, né? Lá em bônus tem aqui os bônus também, que são o dia da semana, aqui, né? Você pode usar como complemento aqui. Aliás, dia da semana não, né? É a expressão de tempo, expressions of time. E os meses do ano, aqui também, que você pode usar com esse tempo verbal aí. Então, nós temos aqui, ó, alguns verbos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui outro verbo. Aqui tem no exemplo, né? Work. Work. Ok? Vamos lá. Vamos voltar aqui ao quadro. Então, por exemplo, work. I work every day. Lembrando, lembrando que isso aqui eu tô afirmando, né? Afirmative. É no afirmativo. Eu bebo, ok? Eu trabalho. I work every day. Aí você pode vir aqui. You. Repete. You work every day. Ok? We. Menhuma coisa. We work every day. They work every day. No plural, usando o nome de pessoas. É no plural, usando o nome de pessoas, né? Para que seria Mary and Betty. Elas, né? Seria aqui o equivalente a they. Ok? Então, esse aqui eu tô afirmando, tá? E, voltando aqui ao meu PDF. Tem uma lista de verbos que você pode... Que tem um áudio pra você aprender a pronúncia. É... Pra você pegar aqui o PDF. Treinar mais frases aqui. Com esses outros verbos aqui. Expressions of time. Expressões de tempo. Né? Pra você usar também como um complemento. É... Em cada frase que você usar. E months of the year. Os meses do ano também. Pra você usar. Ok? Então... Pra pegar o PDF. Pra ter acesso ao PDF. É... Você precisa... Entrar no meu grupo... Telegram. Ok? Telegram. Que se chama... Fluency... Club. Fluency Club. Então, no grupo do Telegram você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Você vai ter acesso ao material exclusivo do... Do dia a dia em inglês. PDF mais os áudios. Ok? E... Conteúdos estes também exclusivos. E se você quiser... É... IEP. É o nosso programa pra... Fluency Impact English. Program. Que é o nosso treinamento pra fluência em inglês. Então, fique atento. Quando nós abrirmos as instruções aqui... Né? E pra entrar no grupo do Telegram. Aqui acima. Tem um link aqui abaixo. Se for no Instagram. Tem na minha bio. Tem um link. Vai lá. Siga as instruções. E entre no grupo. Agora. E tenha acesso a conteúdo exclusivo. Inclusive... Essas... Essas episódios aqui do dia a dia em inglês. E você fica sabendo... Nas próximas turmas do Impact English Program. Também. Alright? Então é isso aí. Esse foi o episódio 20. E espero que você aproveite pra... Treinar isso aqui. Aprender todo dia. Um pouco. Alright? Muito bem. Então eu fico por aqui. E eu te vejo no próximo episódio do dia de inglês. Bye bye. Tchau.